11 menos 3 vezes 3. Tudo bem contigo aí, nosso amigo, amiga aí do YouTube? Para resolvermos isso, existe uma regra. Primeiro, nós temos que resolver a multiplicação. Então, nós vamos repetir aqui o número 11. 3 vezes 3 vai dar 9. Então, temos que fazer a primeira multiplicação, tá bom? Quanto que dá 11 menos 9? Dá um total aí de 2. Portanto, ficou a letra B. Diga aí da cidade que você está nos assistindo, confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas.